Era uma vez um homem que estava pescando Maria Até que apanhou um peixinho Mas o peixinho Era tão pequenininho E inocente E tinha um azulado tão indescritível Nas escamas Que o homem ficou com pena E retirou Cuidadosamente o anzol E pincelou com iodo A garganta do coitadinho Depois Colocou-o no bolso traseiro das calças Para que o animalzinho sarasse no quente E desde então Tornaram-se inseparáveis Aonde o homem ia O peixinho o acompanhava A trote Que nem um cachorrinho Pelas calçadas Pelos elevadores Pelos cafés Como era tocante Vê-los O homem Grave De preto Com uma das mãos Segurando a xícara De fumegante moca Com a outra Lendo jornal Com a outra Fumando Com a outra Cuidando do peixinho Enquanto este Silencioso E levemente melancólico Tomava a laranjada Por um canudinho especial Ora Um dia Passeavam os dois Perto da margem do rio Onde o segundo dos dois Fora pescado E eis que os olhos do primeiro Se encheram de lágrimas E disse o homem ao peixinho Não Não me assiste O direito De te guardar comigo Por que roubar-te Por mais tempo Aos carinhos Do teu pai Da tua mãe Dos teus irmãozinhos Da tua tia solteira Não Não e não Volta para o seio Da tua família E viva Eu cá na terra Sempre triste Dito isso Verteu o copioso pranto E desviando o rosto Atirou o peixinho na água E a água Fez redemoinho Que foi depois Serenando Serenando Até Que o peixinho Morreu afogado E desviando